oi amiguinhas tudo bem com vocês hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo colorindo com quatro cores para começar esse vídeo já deixa o like se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo para esse vídeo a gente vai precisar de aquarela ou se você tiver em casa na casa de vocês você pode usar ou lápis de cor ou giz de cera ou aquarela e eu vou pintar com um livro que já tenho vocês podem pedir para os seus pais é imprimir uma folha um desenho para vocês pintarem ou usar uma folha em branco gente eu vou usar rosa amarelo e azul e verde vamos lá né eu vou começar primeiro e agora eu vou pintar gente se você fazer muito barulho é a minha irmã ela quer participar do vídeo e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal